Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui em Déspotas de Nova York, que é a DLC do jogo The Division 2. Estou iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior, estou aqui no meio do conflito. Eu preciso matar o Theo Parnel, está escrito lá em cima, impeça a fuga de Parnel. Como que eu vou impedir a fuga? Eu vou pedir por favor para ele ficar? Eu vou agarrar no pescoço dele? A única maneira que eu sei aqui que eu posso impedir a fuga de alguém é metendo bala na pessoa, então é isso que eu vou fazer. O problema é que esse lazarento desse Parnel, ele é um gênio da tecnologia. O cara é um baita de um especialista em drones, volta e meia ele manda drones para me atacar, já mostrei isso para vocês várias vezes neste jogo. O cara é um especialista em automação de armas, o cara tem armas automáticas, ele consegue aí automatizar essas armas e elas ficam me atacando. E o cara tem a pachorra de produzir hologramas de si, de si dos outros. Então nós estamos aqui numa arena onde nós temos diversas, entre aspas, janelas em volta. E eu vejo o Parnel em todo lugar, só que só um é verdadeiro. Os demais são hologramas e eu preciso descobrir, esse aqui é o verdadeiro, viram só? Esse aí é o verdadeiro. Eu preciso descobrir qual que é o verdadeiro e eu preciso me proteger dos demais inimigos, eu preciso me proteger das armas automatizadas deste lazarento e não é muito fácil, o bicho está pegando aqui. E você que é um cara muito bacana, não esqueça, deixa o seu like aí no vídeo, clica no gostei, clica no joinha, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça, é claro, de ativar o sininho do canal, muito importante você deixar o sininho do canal ativado, senão você não fica sabendo dos próximos vídeos, vai perder muita coisa legal. As janelas se fecham e o cara muda de lugar. Ele é, sei lá, discípulo do David Copperfield, porque o cara faz esses hologramas e ele troca de posição muito rapidamente, não é possível. As janelas se fecham, dois segundos depois as janelas se abrem e o cara, ele já está em outra janela, às vezes do outro lado da arena. E eu fico, como é que esse cara lazarento chegou tão rápido assim do outro lado? Caramba, cadê ele, meu? Não estou achando, eu estou metendo bala em todo mundo, mas tem um esquema de você perceber qual que é o Teoparnel verdadeiro, porque os demais são hologramas e o holograma, ele brilha branco, quando você vê a luz da arma, é uma luz branca, você vê esse brilho branco. A arma dele, do verdadeiro Teoparnel, depois de um tempo, a início, de primeira, a arma brilha branca também, mas depois de um tempo fica amarelada. Então quando você vê o tom amarelado, você mete bala, às vezes demora, por isso que, olha lá, achei ele, é esse aqui, vocês viram que ficou branco agora? Então não é o tempo todo que é amarelo, nossa gente do céu, me dá um tempo, deixa eu matar o cara, meu, o que vocês tem contra? O cara é mó lazarento, deixa eu matar ele, aí o pessoal fica metendo bala em mim. Então é importante, isso aqui nesse jogo, nessa DLC, é importante você estudar o seu inimigo, como aconteceu com o primeiro traidor que eu fui atrás, eu tive que estudar o cara, estudar o ambiente, pra saber o que eu precisava fazer. Aí você tinha uma sequência lá, você tinha várias miniguns à sua volta, e tinha uma sequência lá, que as miniguns iam ligando e desligando, e você precisava utilizá-las aí a seu favor, então é importante. Aliás, quem estuda conflito, quem estuda estratégias de guerra, já ouviu essa frase, conheça a si mesmo e conheça o seu inimigo, tão bem quanto você conhece a si mesmo. Conhecer a si não é só conhecer você mesmo, é conhecer o seu poder bélico, os seus homens, os seus equipamentos, etc. Quando eu falo em conhecer o seu inimigo também, é conhecer tudo. É conhecer tudo que você puder conhecer, não só onde o cara tá, quantos homens ele tem, quantas armas ele tem, mas conhecer, por exemplo, a cultura. Isso é muito importante, e eu poderia explicar diretamente pra vocês porquê, mas eu não gosto de fazer assim, isso faz parte da minha personalidade, eu acho que me ajuda muito como professor. Isso é um exemplo bem interessante de Jesus Cristo. Às vezes eu falo algum exemplo de Cristo ou da Bíblia, mas eu sempre deixo claro que eu não sou religioso, e não quero convencer ninguém a ser, nem a não ser, religioso. Eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de história. Religião faz parte da história, então eu gosto de estudar. E eu gosto muito da cultura de algumas religiões, e eu gosto muito da proposta de ensino de Jesus Cristo. Quando alguém perguntava alguma coisa pra Jesus Cristo, Jesus Cristo não respondia assim imediatamente, de bate e pronto. Geralmente, Jesus explicava por meio de uma das suas famosas parábolas. Jesus Cristo não respondia diretamente, ele contava uma história pra exemplificar o que ele queria falar. Por que ele fazia isso? Porque o cérebro humano, ele se desenvolveu, lembrando que o ser humano, mais ou menos do jeito que a gente é, ele tem de 100 a 200 mil anos, e o cérebro humano, ele se desenvolveu pra aprender por meio de narrativas. É assim que o cérebro humano aprende. Quando um professor, ele dá um gráfico, ele dá uma tabela com números, ele passa, sei lá, um texto qualquer pra você ler, entre tantas outras coisas, tantos outros recursos que ele pode utilizar pra ensinar, a gente aprende. A gente aprende vendo um gráfico. É importante você saber interpretar números, unidades, gráficos, etc. Mas o cérebro humano não se desenvolveu pra aprender dessa maneira. A gente aprende porque a gente se condiciona a isso. Esse cara aqui é holograma, tá? Por isso que eu não tô preocupado com ele. Dá pra ver que ele tá transparente, ou ele é holograma, ou ele é parente do Gasparzinho. Como não tem fantasma nesse jogo, eu imagino que ele seja um holograma. Então, continuando o que eu estava falando, Jesus fazia muito isso, porque ele entendia que o cérebro humano aprende por meio de narrativas. A gente aprende por outros meios. Aprende com gráficos, aprende com tabelas, porque nós nos condicionamos a isso. Mas não é o melhor jeito de aprender. Pra um cérebro condicionado, um cérebro que estudou bastante, que aprendeu isso, é legal porque ele aprende muito rapidamente através de um gráfico, por exemplo. Mas, como Jesus Cristo não falava pra especialistas da área de exatas, então ele contava histórias. Ele não explicava diretamente. Isso é muito importante. Isso me ajuda muito como professor. Eu gosto de contar histórias. Claro que eu não vou contar histórias que não tem nada a ver com o assunto da aula. Mas, às vezes, eu tenho que explicar, por exemplo, ah, uma liga nova, por que ela é desse jeito. Em vez de eu chegar lá e simplesmente explicar, ó, essa liga é assim, 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 dá essas características e tal. Eu gosto de contar histórias. Ó, qual que é o problema que as pessoas tinham? As pessoas tinham esse problema. Quais eram os recursos que elas tinham à mão e tal? Por quê? Mais importante do que o cara entender sobre a liga, é o cara entender o contexto e o raciocínio que a pessoa teve pra chegar naquilo. Porque se eu dou a solução daquele problema, a pessoa... Eita, não, esqueci a imunição. Se eu dou a solução daquele problema, a pessoa aprende a resolver aquele problema. Se eu ensino raciocínio, eu capacito a pessoa a resolver qualquer problema. Isso que um professor deve fazer. Bom, voltando pro assunto, pra história de guerra aqui. Por que que é importante eu conhecer o inimigo? Se eu não tivesse percebido que o verdadeiro Parnell, ele apresenta uma luz amarelada, eu ia ter muito mais dificuldade pra derrotar ele. Já tá difícil pra caramba. Ó o tempo que eu tô levando aqui. Já tá difícil pra caramba. Se eu não percebo isso, ia demorar muito mais, tá? Conhecer o inimigo é usado como estratégia de guerra. Foi usado inúmeras vezes. Por exemplo, Israel tem um exército de mulheres. Por que que Israel tem um exército de mulheres? Primeiro... Eita, nós, ele aqui? Isca de distração. E até que não foi tão difícil assim. Eu achei que seria mais difícil. O Parnell deu muito mole agora no final aqui. Mas ele usa algum protocolo de segurança. E perdi. Mas pelo menos consegui pegar alguns dados. Pelo visto, boa parte é de arquivos de sistema. Mas acho que ele tentou acessar um servidor de backup remoto. Backup dos dados que ele excluiu na prisão? Bem provável. Vou precisar de muito poder de processamento pra achar o servidor, invadir e extrair os arquivos. Já tenho algumas ideias, mas com certeza o relógio dele vai ajudar também. Agente pedindo apoio. O servidor de backup remoto do Parnell pode nos ajudar a achar o Kinder. Precisamos acessá-lo assim que possível. E ainda tem centenas de computadores conectados à mesma rede no quartel da polícia no centro cívico. É só você me dar acesso que eu acho esse servidor. E eu estou indo agora pra uma missão pra mais uma missão nessa mesma região que eu estou. Por quê? Cada região contém quatro missões. Na região anterior que eu fui quando eu fui atrás do Dragovi eu mostrei pra vocês matei o Dragovi Caramba, meu! Eu queria ir embora e deixar esses caras pra lá mas os caras vieram atrás de mim por quê? Bom, vou ter que matar vocês. Eu tô armado. Tô com um monte de armas. Cês tão aí com uma tampa de lata de lixo na mão. E uma machadinha. Cês querem me perseguir? Vou morrer pra deixar de ser otário. Morreram por burrice. Diagnóstico. Causa morte. Vamos pôr no obituário. Causa morte. Burrice. Pô, não devia ter me seguido. Caramba, eu tava indo embora. Eita nóis. Execução pública. Eita, tô aonde? Na Venezuela agora? Que que é isso, malandragem? Execução pública. Não, eu não posso deixar isso pra lá. Eu preciso impedir esses caras. Bom, vamos continuar aqui. Como eu estava falando quando eu fui atrás do Dragovi eu fiz três missões. Como eu matei ele, eu fui embora. Eu vim pro segundo cara, pro Parnell. Só que eu acho que você tem que... Isso que eu quero ver aqui nessa missão. Eu acho que você tem que realizar todas as missões da campanha principal de uma determinada área. Aliás, das quatro áreas. Vocês viram que cada missão principal da área é identificada ali por três círculos amarelos formando um triângulo. Eu fiz... Eu fui atrás de três desses círculos aí amarelos. Quando eu fui atrás do Dragovi. Agora eu também fui atrás de três. Tem o quarto que tá aparecendo ali do lado esquerdo. Tá vendo? Do lado esquerdo da tela. Três círculos amarelos ali formando um triângulo. É mais uma missão principal dessa área. Vamos lá pra fazer a área toda pra ver o que acontece. Voltando lá pro Exército de Israel. Por que que o Exército de Israel... Por que que temos um Exército de mulheres de Israel? Não é o ideal do ponto de vista de combate. Por que não é o ideal? Porque os homens, no geral, eles são mais fortes. Eles são mais rápidos. No geral, o homem é mais focado. A mulher, ela precisa de mais contexto. No geral, isso é média, tá? Isso não é discriminação. Isso é média, tá? Você falar assim... Ninguém vai ser estúpido a ponto de eu falar... Ah, na média, os homens são mais fortes do que as mulheres. Aí você fala... Ah, mas eu conheço uma mulher que é mais forte que o meu amigo meu. Não vai ser idiota de falar uma besteira dessa, né? Eu tô falando de média. A mulher, no geral, ela precisa de mais contexto pra realizar ordens. O homem não. O homem, você fala... Vai lá e mata aquele cara. E o homem vai lá e mata aquele cara. A mulher, você fala... Vai lá e mata aquele cara. A mulher vai falar... Pera aí, mas por quê? O que que ele fez? Tá? Não é uma incapacitação. Pelo contrário. É até um cérebro mais complexo nesse sentido, se você for pensar, né? Então, nesse sentido de guerra, É mais fácil lidar com os homens. Como eu falei, o homem é mais forte, ele é mais rápido. Ele não fica... Ele não tem os dias de menstruação, que incapacita ele durante o... Não incapacita, né? Você pode lidar com isso e tal, mas é um problema. Então, são vários problemas que, no geral, claro, nos exércitos são homens. Mas Israel precisa, primeiro, porque não tem muita gente em Israel. Não é um estado gigantesco, né? Já é difícil pra manter o estado deles. Não é um estado gigantesco. Então, eles precisam de mulheres. Mas, como eles têm muitas brigas lá com islâmicos, muçulmanos, palestinos, etc. Eu não sei se são todos, mas tem uma vertente, pelo menos, da religião, Que acredita que se eles morrerem pela mão de uma mulher, eles não vão para o céu. O cara vai pro inferno. Então, os caras acreditam que se eles matarem lá, em nome do Deus deles, eles vão pro céu e vão ganhar um castelo com vinho e 70 virgens. Os caras acreditam nisso. Se eu acreditasse nisso, até eu ia querer matar, em nome de Deus, né? Pra ter 70 virgens, o castelo e vinho direto. E olha que eu nem bebo, né? Mas beleza, né? Só que os caras acreditam que se eles morrerem pela mão de uma mulher, eles vão pro inferno. Entre aspas, pro inferno, né? Pode ser sem querer. Sei lá, a mulher trombou com você sem querer no metrô. Você caiu, foi atropelado. Vai pro inferno. Se lascou. A mulher foi te dar uma injeção lá e, sei lá, pegou uma... Veio errada. Nem sei se dá pra acontecer isso. Não entendo nada dessa área, tá? Olha aí. Todos os reféns salvos. Bacana. Eu sou muito salvador, né? Então a mulher matou você sem querer. Não interessa. Foi pro inferno, tá? Então Israel treina mulheres também por causa disso. Porque deixa o exército adversário com medo. O cara vê mulher do outro lado, o cara morre de medo. Por quê? Porque se ele for morto, ele vai penar pela eternidade. Uma coisa é você sofrer agora. Outra coisa é você sofrer a eternidade. O cara não quer. Isso foi utilizado inúmeras vezes na história. Só pra dar contexto pra vocês... Eita, nós o bichinho fugindo ali. Só pra dar contexto pra vocês como é importante você conhecer tudo do seu adversário. Tudo. Tudo. Tá? Então posição, número de inimigos, armas que eles têm. Se puder conhecer as estratégias, as culturas, etc. Por exemplo, no século VI a.C., quando teve a Batalha do Pelúzio, a gente teve ali os persas tentando também invadir lá o Egito. Os persas queriam invadir todo mundo nessa época. Era o Egito, era a Grécia. Os caras queriam invadir todo mundo. Conta a história. Essas histórias são muito mal contadas. Mas alguma verdade... São tantos relatos que alguma verdade deve ter nisso aí. Alvo próximo de mim, beleza? Então conta a história que os persas utilizavam gatos. Então depende da história, depende do registro. Dizem que eles usavam escudos e você tinha a imagem de gatos no escudo. Ah, o que adianta eu colocar um desenho da Hello Kitty no meu escudo na guerra? O cara vai achar que eu sou boiola? Não vai adiantar de porcaria nenhuma? Não, não era isso. O problema é que os caras conheciam a cultura egípcia e sabia que os egípcios, eles cultuavam, eles idolatravam os gatos. Os gatos são idolatrados no Egito. Isso é um conhecimento comum. Aparece essa informação em diversos desenhos. Até no Chapolin já apareceu essa informação. Já apareceu... Acho que apareceu em... Ah, aparece no filme da múmia também, né? Eita, o pessoal paradão lá dando mole. No filme da múmia, o cara usa um gato lá para atacar a múmia. Então, os egípcios acreditavam nisso. Que os gatos afastavam os maus espíritos. Você não podia matar um gato. É tipo a vaca na Índia, né? Que é sagrada. Eles acreditavam muito nisso. Então, tem história que diz que os persas utilizavam gatos, imagem de gatos, nos seus escudos. Tem outras histórias. E aí a gente não sabe o que é verdade, o que não é. Ou pelo menos eu não sei, talvez alguém saiba. Mas existem outras histórias que os persas... Que diz que os persas relatam, ok? Que diz que os persas amarravam gatos vivos nos seus escudos. Aí os egípcios não podiam atacar. Ele não podia atacar aquele escudo e matar um gato vivo. Porque era um sacrilégio aquilo, né? Como se matar uma vaca na Índia. Então, não podia fazer. Então, eles utilizaram a cultura do inimigo contra o próprio inimigo. Imagina, ainda bem que eles foram invadir o Egito e não foram invadir a Índia. Porque ia ser muito mais difícil amarrar uma vaca no escudo. Imagina! Então, acho que é mais... Eu acho que por isso que eles invadiram o Egito e não a Índia. Deve ter sido por causa disso. Mas não se sabe ao certo se é verdade. Eu não acho que seria impossível. Se eu fosse um comandante e tivesse essa informação... Não, eu não posso falar isso. Porque hoje se você falar isso, você é o Hitler, né? Mas, é como dizem, no amor e na guerra vale tudo. Não tem conversa. Se você não matar os caras, os caras vão matar vocês. Então, as pessoas fazem uso de animais. Animais morrem na guerra. Vixe, Maria! Vários animais morrem na guerra. Então, cachorros já foram utilizados. Pombos já foram utilizados também, como pombos correios. Cavalos foram, são e serão utilizados na guerra. E sofrem e morrem na guerra. E gatos também, provavelmente, foram utilizados. Do ponto de vista de combate, de guerra, esquecendo o lado humano ou o lado animal, é uma ótima estratégia. Eu acredito que alguém fez isso. Pegou um gato vivo, eu tô na guerra. Um monte de gente do outro lado, querendo me matar. Passa um gatinho, você fala, peraí, me mexendo. Vem cá, amarra no escudo. E vamos ver quem vai ser o macho do egípcio que vai querer dar uma espadada em mim. Porque o gato vai morrer. Então, conta essa história. Não se há certeza da veracidade. Porque existem vários relatos. Relatos, às vezes, se contradizem. Às vezes, as pessoas entendem errado. Às vezes, o cara faz uma escultura muito bem feita. Ou faz uma pintura muito bem feita no escudo. Sombreado e tal. E dentro do ambiente de guerra, você tá enxergando qualquer coisa. E o cara pode ter achado que era um gato de verdade. E talvez não fosse. Então, não se tem certeza dessa informação. Mas, isso é pra exemplificar como conhecer o seu inimigo. E tudo do seu inimigo, inclusive a cultura, é muito importante. Mano do céu, alguém me tira daqui! Sinais vitais críticos. Tá gostando? Sinais vitais críticos. Sinais vitais críticos. Tô contigo, rapaz! Anda logo! Já chegou perto demais, pro meu gosto. Peguei! O que você chegou aqui? Trama grave detectado. Caraca, velhinho, mas não é possível que o cara me matou aqui. Abrigo de animais. Bom, vamos ter que reiniciar aqui essa missão. Esse jogo faz uma coisa que me dá uma raiva. Me dá uma raiva porque eu falei na missão. Não que o jogo esteja fazendo errado. O jogo está fazendo, aliás, muito certo. Ele usa táticas a favor dele e contra você. Porque ele quer criar dificuldades pra você. E é importante você estudar táticas. É importante várias coisas. Sempre falo isso pra vocês. Por que que é importante? Você estuda táticas, é legal que você está aprendendo ali o raciocínio dos outros. Está aprendendo ali a experiência dos outros. E você estuda essas coisas. Por exemplo, você pode ser um cara burro pra caramba. Ser um cara pouco inteligente. Mas imagina o... Como é que chama aquele filme, meu Deus? Ai, caraca. Do Forrest Gump. O filme do Forrest Gump. Você tinha lá o Forrest Gump, que era um cara de baixíssima inteligência. Né? Se eu não me engano... Eita, nós. Caramba, por que que tá longe? Por que que eu apareci longe pra caramba? Eita, vou ter que voltar lá pra missão. Então, o Forrest Gump era um cara de baixa inteligência, tá? Eu acho que ele até jogava xadrez no filme, não. Não lembro disso. Se ele jogava, se não jogava. Mas se não jogasse, eu acredito que se ele estudasse xadrez, ele seria um grande jogador. Mesmo eu sendo burro pra caramba. Por quê? Ele é um cara bitoladão. Ele ia ficar decorando lá todas as estratégias. Ele ia ficar decorando tudo quanto é movimento. Jogadas. Você tem estudo de jogadas. Você tem descrição de jogadas. O cara ia decorar lá umas 500 jogadas diferentes do xadrez. Ninguém ia ganhar desse cara. Então, é possível você estudar, ter muito conhecimento, e você conseguir ser produtivo, conseguir ser um cara bom, conseguir ser um cara capaz, conseguir se destacar, mesmo tendo baixa inteligência. E o contrário também é verdade. Às vezes você é um cara de pouco conhecimento, mas você é um cara tão inteligente que você compensa aquele baixo conhecimento. Então, existem pessoas com mestrado e doutorado aí que são burras pra caramba. E existem pessoas que não tem nenhum primeiro grau completo e são pessoas muito inteligentes. As pessoas confundem inteligência e conhecimento. Esse jogo, ele usa uma técnica muito interessante. Por quê? Ele acalma você pra depois ele vir e te arrebentar. Então, vocês viram que eu tava lá no combate e faltava um cara pra eu derrotar? Faltava um cara. E o que acontece? Você matou todo. Você tá naquele conflito. Quando você tá naquele conflito, você tá focado no jogo. Todo gamer sabe a diferença que isso faz. Eu lembro da época que eu jogava muito o In Eleven, que hoje é chamado de Pro Evolution Soccer. Então, a gente tá jogando, de repente, você tomava um gol, começava a perder. Às vezes você tava jogando meio sentado de lado, relaxadão. Aí o cara faz um gol. O que você faz? Você já senta direito, já foca na TV, segura o controle de outro jeito. Todo gamer sabe que isso faz uma diferença absurda pra você jogar. Quando você fala, não, peraí, agora eu vou jogar sério. Você até muda o jeito que você tá sentado e você fica focado. Isso serve pra qualquer coisa. Pra trabalho, pra estudo. Você focar muda a qualidade do que você faz, tá? Então você tá lá focado, você tá lutando. Tinha 200 caras lá. Eu matei todos. Aí faltava um. Faltou um. Falei, pô, acabei de matar 20 caras ao mesmo tempo. Sobrou um? Vou matar ele no tapa. De tão fácil que ficou agora. Não vou nem atirar nesse lazarento. Você relaxa. Quando você relaxa, aí o jogo manda uma galera ao mesmo tempo em você. Você já perdeu o foco, você já relaxou. Você tava tenso até então. Você relaxou. Pra você recuperar o foco, demanda tempo. E por isso que você morre. Esse jogo faz isso várias vezes. Isso é tão verdade que se você estudar, por exemplo, as subidas ao Monte Everest, é a maior montanha do nosso planeta. Existem montanhas maiores em outros planetas, como o Monte Olimpo e Marte, por exemplo, né? Isso é mostrado, por exemplo, no God of War, que eles precisavam subir na maior montanha pra jogar as cinzas da esposa do Kratos. Aí eles sobem na maior montanha de Midgar e descobrem que eles têm que jogar da maior montanha, que não é de Midgar. É de outro planeta, outro mundo, que eles precisam ir, ok? Então, isso é tão verdade. Quando vão subir no Monte Everest, que é uma montanha de quase nove quilômetros a partir do nível do mar, é uma montanha gigantesca, a maioria das pessoas que morrem no Monte Everest não morrem na subida, morrem na descida. Pô, eu sempre ouvi falar que pra baixo todo santo ajuda. E parece que o santo esqueceu de ajudar essa galera nesse caso, porque na subida poucos morrem. Na descida, a maioria morre. Por quê? Dos que morrem, a maioria é na descida. Por quê? Porque a tensão do cara, a preocupação, o foco do cara é pra chegar no topo. Depois que ele chegou no topo, ele relaxa. Ele, ufa, cheguei. Cumpri meu objetivo. Cumpriu nada, filho. Você tem que voltar. Você vai morar no alto do Monte Everest? Não dá, né? Você tem que voltar. E aí o cara volta relaxado, ele morre. O jogo, isso é uma técnica. Você não precisa ter inteligência pra entender isso. Você poderia estudar isso e conhecer essa técnica e utilizar essa técnica, mesmo sem inteligência, pra você compreender. O cara que é inteligente, ele pode não estudar e chegar a essa conclusão. Eu estou falando isso pra deixar bem claro. As pessoas, no geral, confundem demais inteligência com estudo. Eu brinco com várias pessoas que eu converso ou que eu conheço e a pessoa, depois de um tempo de conversa, a pessoa fala pra mim, por exemplo, pô, você é um cara muito inteligente. Eu falo, como você sabe que eu não sou apenas estudado? Talvez eu não seja inteligente? Eu seja apenas um cara muito estudado? Será que não? Eu sempre faço essa brincadeira com as pessoas. Até pra pessoa me questionar, me testar. Isso me ajuda também a evoluir. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse jogo usa essa técnica muito bem. Várias vezes eu morri assim nesse jogo. É normal você falhar nesse jogo. Já falei isso pra vocês várias vezes. Já falhei aqui várias vezes. E, geralmente, é assim. Você tem uma galera, né? Uma galera, você vai lá, mata um, mata... Tem 20 caras. Você mata um, mata cinco, mata dez, mata quinze, mata dezenove. Sobrou um, você vai lá, agora esse aí eu vou pegar no tapa pra deixar de ser otário. Você mata o cara, aí aparece um monte. Te embosca e você morre. Por quê? Relaxou, perdeu o foco. Essa técnica é muito boa desse jogo. Muito bem utilizada. Como eu sempre falo, é a proposta do meu canal é essa. É evidenciar o que está aparente, mas não necessariamente as pessoas entendem. Então, essa é a proposta do meu canal. É de evidenciar essas coisas. O Lazarento está lá no fim do mundo, lá em cima, metendo bala em mim. Caramba, meu. Está muito difícil a bagaça aqui. Vá até o quartel general da polícia. Caramba, mas tem tudo aqui. A gente vai em presídio. A gente vai em quartel general da polícia. A gente foi num júri. Aí entramos num júri. Onde mais, gente? A gente já foi em tantos ambientes. Tantos ambientes que a gente tem nesse jogo aqui. Está muito legal. Vale a pena. Quem tiver esse jogo, The Division 2, recomendo que adquira essa DLC. Que ela está muito legal. Quanto às estratégias de combate, existem várias. Desde as mais complexas até as mais simples. Existem certas técnicas ou estratégias que não precisa de inteligência nenhuma, nem de muito estudo. Uma das mais utilizadas, que usa um dos sentimentos mais fortes do ser humano, é a estratégia do medo, do terror, a tática do terror. Você imputar medo no seu adversário. Muitos fizeram isso. Isso é utilizado até hoje. Até hoje. Ixi, se ganha eleição botando medo nas pessoas. Ah, o mundo vai acabar. Ah, não sei o que. Se ganha eleições. O Bush usou isso aí pra ganhar eleição. George Bush nos Estados Unidos. Entre outros. Então você bota medo nas pessoas. Ou porque você quer ganhar eleição. Ou porque você quer manter o poder. Então você inventa uma crise. Inventa um inimigo. As pessoas têm medo. E as pessoas com medo, elas aceitam perder. A sua liberdade. Ou elas aceitam diminuir a sua liberdade. Nós, enquanto sociedade, a gente tem que se preocupar muito com isso. A gente não pode aceitar que a nossa liberdade seja cerceada. Claro que um mínimo, um mínimo, tá? Um mínimo de cerceamento pra gente poder viver em sociedade. Isso é comum. Você tá lá, sei lá, você mora num apartamento. Você não pode ficar tocando bateria a uma da manhã. Você não pode. Você tem que ter... Isso não é um cerceamento de liberdade. Isso chama respeito. Isso chama educação. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que é respeito, educação. Que, às vezes, um povo que não tem educação, você tem que impor um pouquinho o respeito. Tem que impor a educação. Então a gente tem que saber diferenciar o que é respeito, o que é educação. E o que é cerceamento de liberdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque os governos sempre fizeram, fazem e continuarão fazendo uso do terror. pra cercear aí a nossa liberdade. Sempre aparecem uns lugares assim com luz roxinha, né? Segundo a planta do prédio, tem uma sala de energia no segundo andar. Entra lá e faz a sua mágica, gente. Entra lá e faz a sua mágica. E aí, Laia, como é que eu chego ali agora, hein? Curioso como a música muda o tempo todo nesse jogo. O tempo todo é uma música nova, simples e tal, mas ela encaixa muito bem com a ambientação. Então, do ponto de vista musical, e é legal também que são músicas aparentemente compostas pro jogo, não dá problema de direitos autorais, que é uma coisa que os jogos vão ter que acabar com isso aí, com essas músicas com direitos autorais. Ah, então o cara é fresco? Ah, não. Se o cara fizer um vídeo de cinco horas, apareceu dois segundos da minha arte, não. Todo o trabalho dele é meu. Eu quero. Então, já que você pensa assim, já que você é um desgraçado de um lazarento, então sua música não vai aparecer, a sua arte não vai aparecer também. Mas a música, a parte sonora, a parte musical desse jogo, muito legal, muito bem feita. Caramba, não tem que chegar ali, não, gente? Deixa eu ver o que eu vou ter que fazer. Voltando a falar da tática do terror, muito utilizado, eu gosto de fazer algumas analogias, por exemplo, com a tropa dos lanternas verdes, né? Porque é legal que eles usam a emoção no combate, eu acho muito legal. A tropa dos lanternas, não necessariamente verde. Então você pega, sei lá, a tropa do lanterna vermelha. Eu acho uma tropa extremamente perigosa, por quê? O sentimento da raiva, entre todos os sentimentos que a gente vê ali na história dos lanternas, a raiva, ele é o sentimento mais potente. Lembrando que potência é energia por tempo. Então, você consegue ficar absurdamente raivoso, com uma raiva absurda. Você consegue ficar, você consegue desprender uma energia gigantesca por causa da raiva. Mas você não fica com raiva. Eita nóis, agora era isso que eu tinha que fazer, eu não tinha me tocado. Você não consegue ficar com esse nível de raiva por 10 anos. Nem por um ano, nem por um mês, nem por um dia inteiro, né? Você consegue ficar com um pico de raiva. Então, por um combate rápido, o anel do vermelho, ele é perigosíssimo. O anel amarelo, ele tem ali um... Do ponto de vista tático, ele é excepcional, o anel do medo. Por quê? Porque é um anel que te dá capacidade. Vamos supor que você tem um anel vermelho. Legal. É um anel de alta potência. Mas você tá lutando contra um inimigo muito mais poderoso. Meu, dane-se se o teu anel ali pra você te dá muita potência em relação aos outros anéis. Você vai perder. Só que o anel amarelo, taticamente, ele tem uma coisa excepcional. Por quê? Porque ele faz uso do medo. E qualquer um pode ter medo. Então, se você conseguir fazer qualquer coisa, que você consiga fazer o cara por um segundo ter medo, pode ser o cara mais forte do mundo. Você fez o Thanos. Por um segundo ter medo, você pode derrubá-lo. Você pode vencê-lo com esse anel. Parabéns. Você apertou o botão e a energia voltou. Agora vai atrás de um computador e reinicia a rede da estação. Ó, mas tudo bloqueado aqui também. Que saco, meu. Tipo, vai lá um negócio, tá? Então, o medo é utilizado na história dos lanternas e foi muito utilizado na história. Você tem um conquistador, um conquistador da Ásia Central que chamava Tamerlão. Esse conquistador não era nenhum gênio da estratégia. Você não vê as táticas de Tamerlão, por exemplo. Só que o cara usava essa tática do terror o tempo todo. O cara chegava e saia matando. Ele chegava e fazia atrocidades com todo mundo. Chegava pra invadir um lugar. O cara matava das formas mais horríveis. Diz que na época o cara chegou a matar, fez um massacre lá que no total o cara matou, né? Na sua história, obviamente, né? O cara teria matado os seus exércitos, teriam massacrado. Não é matado, eles massacraram 17 milhões de pessoas. 17 milhões de pessoas na época de Tamerlão, estima-se que era 5% da população mundial. Tá? 5%. O cara chegou em Bagdá, o cara chegou a matar, o cara matou 90 mil pessoas. Só em Bagdá. 90 mil pessoas. E esse cara tinha mania de arrancar a cabeça das pessoas. Arrancava a cabeça das pessoas, pegava o crânio das pessoas pra fazer pirâmides. O cara fazia pirâmides com crânios. Imagina você fazer uma pirâmide com 90 mil crânios. O tamanho dessa pirâmide. Claro que ele não fazia uma pirâmide só. Fazia várias pirâmides. Dizem que ele chegou a fazer 120 pirâmides com crânios de mortos. Então você imagina que você chega num lugar, né? Mesmo que você tá com exército. Você tá lá com 300 espartanos. Aí você vê uma pirâmide gigantesca lá de crânios. Quase 10 mil crânios numa pirâmide. Imagina uma pirâmide com 10, quase 10 mil crânios numa pirâmide. Aí você vê outra pirâmide. Caraca, meu. Tem uns 8 mil crânios ali. Aí você vê outra. Caraca, tem uns 9 mil. Meu, você vai embora. Você quer confusão? Então você imputar o medo no adversário é uma técnica muito útil pra você derrotá-lo. O cara com medo, ele é acuado. Pode ser que você consiga imputar um medo extremo que o cara, ele perca totalmente a estribeira. Ele fala, bom, morri mesmo. E o cara, naquele momento, ele dê tudo de si. Então você tem que dosar o medo também, né? Se o cara achar, já morri mesmo e vai ser uma morte horrível, desgraçada, eu não tenho nada a perder. Então ele pode ir pra cima com tudo. O pessoal fala, né? Um rato acuado é extremamente perigoso. Nunca acuei um rato. Ou já. Acho que já. Já matei uns ratos na minha vida. E eu acho que já devo ter acuado algum rato, sim. Mas nenhum me atacou até hoje. Acho que essa história é mentira, hein? Não lembro de um rato ter me atacado. Caramba, não tinha me tocado disso aqui? Caramba. Tem que ficar sempre esperto, então, nessas portas bloqueadas. Que você tem que... Não necessariamente o bloqueio tá do lado que você tá. Às vezes a porta tá do outro lado. Você tem que, obviamente, dar a volta. Localize o servidor remoto do Parnell. Caramba, meu. De longa essa missão aqui, hein? A rede da estação tá voltando a funcionar. Agora é a parte divertida. Vai até o terraço e conecta o Isaac na antena parabólica pra gente rastrear o servidor do Parnell. Merda. Você vai precisar de uma chave pra chegar ao terraço. Vê no escritório do chefe. Deve estar perto. Vamos ver que seus olhos vão atrapalhar. Necessária assistência médica imediata. Velhinho, você não tem sossego nesse jogo. O jogo gosta de pegar você de surpresa, né? É uma coisa incrível. Você não sabe o que vai acontecer. Eu tava num lugar aqui sem muito espaço de manobra. Então não tinha muito pra onde eu ir. Eu tava sendo acertado mesmo em cover. E acabei morrendo. Não tem problema. Vamos tentar aqui mais uma vez. Agora eu já sei o que vai acontecer. A minha vida fica um pouquinho mais fácil. Assim eu espero, né? Às vezes você acha que a tua vida fica mais fácil. E você morre várias vezes nesse jogo na mesma parte. Principalmente contra a chefe. É normal você morrer uma, duas, três, quatro, cinco. Depende do chefe. Talvez dez vezes. Mas bacana. Tá faltando também um pouquinho de jogos que tragam uma dificuldade inteligente. Porque é normal você ter jogos que não te tragam dificuldade. Que você zere o jogo e você não vai morrer nenhuma vez. E você tem jogos, sei lá. Tem um jogo até que eu gosto. Caramba, esqueci o nome dele. Nossa, eu tenho uma dificuldade de lembrar o nome de jogo. Enquanto eu tô fazendo o vídeo. Acho que meu cérebro tá focado em alguma coisa. E a área da memória, eu acho que é bloqueada. Não sei. Tem um jogo que eu fiz vídeos aqui pro canal. Do Xbox One. Que é tipo um jogo de personagens de desenho. Como é que chama? Cup? Cup Head? Se eu não me engano. É Cup Head. E é um jogo difícil. Mas é aquela dificuldade. Porque logo você tem um inimigo que é difícil de matar. Ele manda... O cara... Manda trinta mil tiros em cima de você e tal. Então é aquele jeito antigo de você fazer um jogo difícil. Que não é muito inteligente. Aqui não. O jogo, ele mata você. Mas de forma inteligente. Com coisas inesperadas. Com técnicas bem boladas. Eu gosto de jogo assim. Tá? Opa, morri. Mas desse jeito agora eu não falho mais. Aí você morre de novo. Opa, morri aqui. Mas entendi isso aqui. Essa técnica bacana. Desse jeito eu não morro mais. Aí você vai de novo. Morre de novo. Opa, morri. Mas foi de outro jeito. Entendi isso aqui. Você joga, sei lá, Cup Head. Você morre trinta vezes da mesma maneira. Né? E você não sabe o que você faz. Pra você passar. Você espera ficar cada vez melhor. Mais habilidoso. E reza pra dar sorte também. Então esse tipo de dificuldade. Sinceramente eu não gosto muito. Eu gosto da dificuldade inteligente. Então esse jogo traz uma ótima dose de dificuldade inteligente. Muito bacana. Eu não entendi direito aí se esse escudo... Porque em tese, esse escudo, se você meter muita bala nesse escudo, ele tem que quebrar. Né? Esse escudo não dura pra sempre. Porque eu já destruí. Quando eu usei a minigun, eu já destruí esse escudo. Por que que fica vermelho? Esse negócio aí. Tem hora que fica laranjinha, tem hora que fica amarelo. Mas você joga de qualquer jeito. Ah, garotão. Agora a casa vai cair pro teu lado. Agora você não tem mais escudo não, né? Então eu tava fazendo isso de propósito. Metendo bala no escudo pra ver se realmente com uma arma normal... Tudo bem que eu não usei só arma normal, né? Eu usei granadinha e tal. Mas queria ver se eu conseguia destruir. Vem cá agora, miserável. Que agora só falta você. Sempre o mesmo carinha, né? Objetivo iniciado. Vá até o terraço. Bacana? Vamos pegar um elevador aqui. Vamos ver o que que vai acontecer. O que que vai acontecer é que provavelmente eu vou morrer. Provavelmente isso que vai acontecer. Não. Espero que não. Mas o jogo traz uma ótima dose de dificuldade. Com inteligência. Isso que eu tô achando muito legal nesse jogo. Está valendo a pena. Legal. Carregando. Vá até o terraço. Opa. Já cheguei no terraço. Apareceu 17 metros. De repente, zero. Do nada. Cheguei no terraço. Aqui na bagaça. Vai entender. Ixi. Quando você começa a pegar... Quando tem vida e munição assim... Se prepara que a casa vai cair pro teu lado. Quando conectar o Isaac na antena... Não vai demorar pra eu encontrar o servidor e baixar tudo. Vai dar muita merda pro teu lado. Não vai demorar pra eu jogar. Não vai demorar pra euuker. Assame. Não vai demorasares. As coisas bem. Engravo o outro Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E esse vídeo aqui não vai acabar hoje não, caramba, o joguinho difícil, hein? Bom, pelo menos eu sei o que fazer, agora sim eu espero. Saiba também o que fazer, não esquece, hein? Deixa o seu like no vídeo, compartilha o vídeo pra ajudar no trabalho do canal. E não esqueça de deixar seu comentário, que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Enfeita essa armadura, sua hora! Vou te pôr da copa! Não conseguiram te dar uma lição, né? Deixa comigo! Acesso conseguido. Beleza, tô dentro. Agora só preciso de tempo pra poder rastrear o servidor do Parnell. E não, eu não sei quanto tempo. Aproveita pra exercitar a paciência, agente. Vou colocar um lugar melhor. Entrega pronta! Vou pegar aquilo lá! Entregue, descargue, caramba aqui! Perte a dor! Essa porcaria de sinal tá vindo de tudo quanto é lugar. Havana, Karel, Tóquio... Ah, merda! Perdi. Você tem que realinhar a antena. Bora soltar umas luzes aqui. A gente precisa de apoio. Vamos lá. Vamos lá! Nós conhecemos. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Trama grave detectado. Uma vaca vai tomar ferro. Quase conseguindo, é ali a antena mais uma vez. Oh merda do caralho! Conexão estabelecida. Maravilha! Bem o que eu queria ouvir. Criptografia desativada. Baixando. Criptografia desativada. Fica quieto pra eu te matar! A conexão tá boa e estamos quase terminando de baixar os dados. Mas não vamos comemorar. Agente traidor morto. Parnell era um integrante discreto do rol do Keener. Mas parece que eles estavam trabalhando juntos em vários projetos. Com ele fora da equação, os planos do Keener vão acabar sofrendo. Tô com o relógio do Parnell pra decodificar os dados recuperados do servidor. Parece estar funcionando, mas vai demorar. Eu te aviso assim que tiver algo de concreto. Nada ainda. O Parnell criptografou os dados do servidor. Então só transferimos o problema de um servidor pro outro. Vou dar uma olhada. Acho que posso usar o relógio do Parnell pra quebrar a criptografia. Não esquece, o Keener tá solto e cada segundo conta. Obrigada, gente. De verdade. Como vão as coisas, Fei? Tô longe de descobrir onde fica o esconderijo do Keener. Ele tá apagando os rastros. Isso te surpreende? Claro que não. Me deixa puta. Ele tá brincando com a gente. Nos fazendo jogar um joguinho. Mas vamos continuar procurando pistas. Uma hora ele vai escorregar. Então eu estava certo no que eu estava pensando. Você tem que terminar toda a investigação do local. Não adianta só você chegar e matar o traidor. Então na primeira área que eu fui atrás do Dragov. Eu deixei de fazer uma missão. Matei o Dragov. Mas vocês viram que não apareceu essa cena não interativa. Por quê? Faltou uma missão na área. Eu tenho que terminar a investigação. Tanto que eu só consegui o xizinho em um dos traidores. Vocês viram que o Parnell ficou com um xizinho ali. Tô com um xizinho em um dos traidores. E eu tô lá com 42% da informação sobre o Aaron Kenner. Por quê? Se eu só matei um de 4 e 25%? Sim! Mas o segundo eu já fiz praticamente tudo da investigação. Das quatro investigações eu fiz três. Falta só uma. Por isso 42%. Quando eu terminar essa missãozinha que falta. Provavelmente vai aparecer essa cena não interativa. E provavelmente vai ir pra 50%. Assim eu espero. Bom, consegui matar o cara. Consegui pela primeira vez. Apesar desse ser o Parnell. Ser o segundo traidor que eu vou atrás. Pela primeira vez eu terminei toda a investigação de uma área. Acabou a missão? Não acabou. Porque eu ainda preciso sair da área da missão. Você finaliza a missão. Você termina a missão. Quando você sai da área da missão. Não basta apenas entrar e realizá-la. Você precisa sair também. Você precisa, entre aspas, estar a salvo. Inimigos fortemente armados. Vários carros da polícia. Tudo destruído. Os prédios destruídos. Como é que os caras conseguiram fazer tudo isso? Ué, gente. Mas e... Ah, tá. O quarto é o Arranha Céu. Porque não tá aparecendo... É, não tá aparecendo como um círculo. Não aparece como uma área com um círculo. Mas aparece como um quarteirão ali. Acho que por isso que aparece o quadrado ali. Bom, beleza. Deixei aqui a minha... O meu target pra Heaven. Preciso voltar lá. Vou dar uma olhada. Ver se dá pra eu fazer alguma coisa. Pra eu iniciar depois a próxima missão. Muito legal, viu? Quem tem Dead Vision 2. E gostou do jogo. Como eu falei, eu tô adorando essa DLC. E eu não terminei a campanha de Dead Vision 2. Essa... Agora eu tô até chateado de não ter jogado. Duas Pontes? Duas Pontes foi uma das áreas que mais resistiu ao avanço da epidemia. Muitos nativos ali se recusaram a sair de casa e fugir pros acampamentos da Sera. Tentaram criar centros pra proteção da comunidade em vez de dependerem do governo. Mas a maioria não sobreviveu. Os cremadores e as outras facções estavam destruindo toda a região. Nunca foi uma situação sustentável. Hoje em dia só restam alguns. Bacana! Olha minha mochilinha. Troquei em relação à mochila que eu comecei no jogo, nessa campanha da DLC. Mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de colaborar aí. Compartilhando o vídeo. Ativa o sininho pra você ficar sabendo dos próximos. Deixa seu comentário que eu leio todos. E hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu! Até mais! Fui!